Olá pessoal, chocadeira de 50 ovos da linha premium, mais completa que sai daqui, ela tem controlador de temperatura, resistência, ventilação, colagem dos ovos, modelos da linha premium está saindo por 680 reais com um controlador de umidade, envio para o Brasil todo, vocês aí do grupo do Facebook, acompanha meu trabalho, já tem mais de 13 anos no mercado, já são mais de mil envios realizados pelos Correios, então dão uma olhada no meu trabalho, trabalho sério, chocadeirazinha completa com medidor de temperatura, controla a temperatura, controla a umidade, faz o controle da rolagem dos ovos, completa, chocadeira completa, com...